Oi minha gente, como que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem e hoje estou muito animada porque o vídeo de hoje vai ser muito legal, a gente vai construir a casinha do Bob Esponja, aquele abacaxizinho maravilhoso. E quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu gosto de ter símbolo das coisas, dos filmes, dos desenhos, que eu costumava assistir quando eu era pequena, né, na infância, que inclusive eu assisto até hoje, né, detalhe. Mas eu gosto de ter esses símbolos e um deles que eu tenho é este aqui, ó, a rosinha da Bela e a Fera. Outro símbolo também que eu tenho é o zip da Bela e a Fera também, né, minha gente, que eu fiz a xícarazinha, que é a coisa mais linda do mundo. E hoje eu decidi, eu quero dar continuidade a essa saga, né, de criar objetos de desenhos, de filmes que eu gosto, que eu acho muito legal e, claro, inspirar vocês a criar também por aí. Tanto esses, que já tem aqui no canal, se vocês forem aí embaixo, vocês vão ver, como criar outros que inclusive eu peço indicação de vocês, vocês deixarem aqui nos comentários qual o desenho que você quer que eu assista ou que eu já assisti e observe os objetos que tem e tente criar um objeto, né, recriar, fazer uma reprodução dele, não sei, e ter um simbolozinho desse aqui e ensinar pra vocês também. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer a casinha do Bob Esponja, no caso, aquele abacaxi. E é isso, então, sem mais enrolação, já peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, pra acompanhar todas essas invenções que a gente tiver, né, daqui pra frente, tanto desses que eu já fiz, como que a gente vai fazer hoje, como os que vierem mais pra frente. Então é isso, gente, vamos lá começar logo o passo a passo. E nós vamos iniciar utilizando a massa de EVA. Pode ser substituída pela massa de biscuit, mas eu vou utilizar a de EVA porque é a que eu tenho aqui em casa e a que eu acho mais fácil de trabalhar. Outra coisa que a gente vai utilizar também é essa bolinha de isopor, que no caso eu fiz utilizando alguns pedaços de isopor comum, colei um em cima do outro e depois fiz esse formato aí meio oval. Mas aí vocês podem fazer com uma bolinha também, é só adaptar. Separei um pedaço da massa e já comecei a cobrir todo esse nosso abacaxi. Vamos chamar ele assim. E aí eu cobri, fui adicionando pedacinho, pedacinho, puxando de um lado, puxando do outro, coloquei um pedaço a mais que precisou na parte de baixo, mas aí vocês vão adaptando, dependendo do tamanho também que vocês escolherem que vai ser esse abacaxi, vocês vão colocando mais ou menos massa. Fica tudo a critério de vocês. Coloquei essa tampa aí pra finalizar essa parte de baixo, porque o abacaxi ele não é 100% oval, o abacaxizinho lá do desenho. E aí nessa parte de baixo tem que ficar mais retinho, vamos dizer assim. Vou deixar passando uma fotinha aí pra vocês terem mais ou menos uma base do que eu tô falando. Com a base pronta, agora a gente vai vir com alguns pedacinhos de massa de novo pra poder fazer as folhas do abacaxi. Será que eu posso dizer folhas? Acredito que sim. Essa partezinha de cima, né? Fui fazendo aí totalmente no olhômetro, vocês estão vendo. Fui puxando, fui moldando de um lado, moldando do outro, de um jeito que ficasse bem parecido com a do desenho. Fiz a primeira, ficou desse jeito que vocês estão vendo aí. Coloquei lá no nosso abacaxi, fui vendo aí mais ou menos. Eu deixei sempre a imagem, gente, do lado, né? Pra ir sempre olhando, dando uma observada, pra fazer o máximo parecido possível. E aí repeti o mesmo processo, fui fazendo mais pétalas até completar todas as pétalazinhas em cima do abacaxi. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora com um pedacinho de palito de churrasco eu quebrei ele desse jeito, não 100%, né? Eu só quebrei até ele ficar tortinho assim. E encapei também com a massa de EVA pra poder formar a chaminé da casinha do Bob Esponja. Gente, quando eu coloquei isso aí, deu um charme tão grande. Eu achei que ela foi a cereja, assim, da casinha do Bob Esponja. Eu quero dizer a cereja do bolo, né? Que fez esse complemento na casinha. Eu acho que se não tivesse ela, não seria a mesma coisa. E aí ficou desse jeito que vocês estão vendo. Eu fui moldando também de um lado pro outro, de um lado pro outro. Até deixar ela no formatinho o mais parecido possível com a casinha do desenho. Adicionei também esse detalhe que tem na porta, né? Se vocês observarem, vocês vão conseguir ver que na porta do desenho tem esse detalhezinho parecido com a roda do leme do navio. Eu não sei muito bem se é isso, né, gente? Mas é como se fosse a maçaneta da porta. E pra finalizar, eu vim com a régua fazendo esse designzinho na parte do abacaxi. Que, no caso, acho que vai dar um formato mais de abacaxi. Fiz tanto nessa direção como no sentido contrário, né? Pra formar mesmo essa aparência de abacaxi. E agora nós já temos a nossa casinha, né? A nossa base pronta. Eu já tava apaixonada nesse momento. Muito lindo, muito lindo mesmo. E agora é só colocar a cor. Esperei secar de um dia pro outro pra ter certeza que a massa ia ficar 100% durinha, como vocês estavam vendo aí. E agora a gente vai vir com as cores, gente. Eu tava tão ansiosa pra esse momento chegar. Eu amei fazer a pintura dessa casinha. Vocês não têm noção. Iniciei pintando essa parte de cima. No caso, as folhinhas, né, do abacaxi. E escolhi esse tom de verde. Que eu achei que no final combinou demais com a casinha toda. E a pintura é simples, gente. Eu só fui pintando essa parte de cima mesmo das folhinhas. Tanto as folhas por dentro, como as folhas por fora. E fiz essa marcaçãozinha aí na parte de baixo que vocês estão vendo, né? A divisão, no caso, da parte do abacaxi com a parte das folhas mesmo. Folhinhas pintadas ficou desse jeito que vocês estão vendo. E aí eu decidi já pintar os detalhes da casinha com esse tom de azul. Caso vocês tenham, eu indico pintar com um azulzinho mais clarinho. Que eu acho que vai ficar mais parecido com a casinha do desenho. Pintei todos os detalhes. Ficou desse jeito que vocês estão vendo. E aí eu esperei secar de um dia pro outro de novo. E vim com o laranja. Vocês não tem noção do tanto que eu tava ansiosa pra pintar essa parte laranja. Coloquei um palito na parte de baixo pra poder ter um apoio pra realizar a pintura. E comecei com o laranja, gente. Vocês já conseguem ver o contraste de cores que tá a coisa mais linda do mundo? Eu decidi pegar um pincel mais fininho e fazer todo o contorno nos detalhes que tem na casinha. E aí só depois pintar todo o restante, né? No caso, só pra não correr risco de manchar as partes que não são laranjas. E depois de tudo pintadinho, gente, eu já tava apaixonada, né? Eu acho que eu já cansei de falar isso nesse vídeo. Esperei secar de um dia pro outro de novo. E ficou desse jeito a nossa casinha. Mas agora a gente vai adicionar mais uns detalhezinhos nela. Esse primeiro detalhe que eu decidi fazer são aquelas florzinhas que tem na parte de baixo da casinha. Se vocês observarem, eu não sei muito bem se são florzinhas, né? Mas aí eu fui fazendo desse jeito que vocês estão vendo. Escolhi as cores e deu um charme total, viu, gente, na casinha. No caso, ficou mais parecida ainda com a do desenho. Não, não sei. Depois que eu finalizei, ficou desse jeito que vocês estão vendo aí. Eu achei que ficou uma gracinha, gente. Muito fofinho, muito fofinho mesmo. Aí eu vim com uma tinta marronzinha e um pincel bem fininho pra poder fazer essas marcações aí no abacaxi. No final, eu achei que poderia ter sido uma coisinha mais clara. Mas deu tudo certo, gente. Eu passei mais uma camada do laranja. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar. E deu uma apagada, vamos dizer assim, no nosso abacaxi. No fim, deu tudo certo. Esperei secar mais uma vez de um dia pro outro. E esse aqui foi o resultado dela toda sequinha. Eu achei que a camada do laranja que eu passei por cima apagou um pouquinho e deu um charmezinho porque ficou, né, esse sombreado do marrom. E aí agora, o X desse DIY, gente. Eu vou passar verniz pra poder fazer um acabamento 100% e, claro, a durabilidade desse abacaxizinho, né, dessa decoração ser bem maior. E lembrando, gente, que não é obrigatório fazer essa parte do verniz. Caso você tenha, vai ficar muito melhor. Mas ela só finalizadazinha com a tinta. Vocês viram que ficou uma graça. Eu decidi passar o verniz como eu tô decidindo passar em todos os DIYs que eu faço, gente, por aqui. Todas as artes que eu faço agora eu quero passar verniz porque fica com mais cara de loja, de tipo, comprei esse objeto numa loja. Quando a gente finaliza com o verniz, fica muito, muito, muito mesmo com esse efeito. Finalizei com o verniz e essa parte, gente, tem que deixar secar 24 horas pro verniz ficar 100% secinho. E assim nós temos a nossa casinha do Bob Esponja Decorativa pronta, gente. Eu não tenho nem 1% de imaturidade pra lidar com isso, gente. Eu fico até sem palavras, gente, mas me diz aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão se inspirar pra criar também aí na casa de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.